Olá, pessoal, meu nome é Ketri Passos, eu sou professora colaboradora na UDESC, no Departamento de Biblioteconomia, DBI, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e sou doutoranda em Ciência da Informação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PG-SIM, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fui convidada pela professora e coordenadora do curso de Biblioteconomia da ONU Chapecó, Daniele Inomata, para falar um pouco sobre mediação da informação na Biblioteca do Futuro. Há aulas sobre mediação da informação, mas a professora Daniele fez um convite especial para trazer, interagir um pouco a temática da minha tese, que é a Biblioteca Universitária do Futuro, e tentar trazer algumas perspectivas de tendências, de como será que vai ser feita essa mediação da informação por meio dos recursos tecnológicos no futuro. Bom, em relação à agenda da apresentação, o que a gente pode comentar que vai ser abordado nesse pequeno bate-papo? Qual que seria o papel do bibliotecário na mediação da informação do futuro? Vocês já pararam para pensar como que vai se dar esse processo de mediação, de interação com o usuário no futuro? Já pararam para pensar a respeito do comportamento de busca por informações do pesquisador do futuro? Então, a gente está inserido em um ambiente na qual a gente considera os nativos digitais com um perfil diferente das pessoas que nasceram antes de 1993, conhecidos como geração Google. Então, esse pessoal, ele está acostumado, ele já nasceu com o dedinho no mouse, com a interação com os recursos de tela touch, com a internet das coisas, na qual tudo pode estar conectado, todos os objetos estão conectados à web. E que tipo de necessidade e que tipo de atitude, de competência, enquanto bibliotecária, profissional da informação, eu preciso ter para atender esse público, esse pesquisador do futuro? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Além disso, eu vou trazer dois cases de mediação da informação com o uso de tecnologias. Um, que não é necessariamente aplicado às bibliotecas, mas que pode ser totalmente aplicada à ideia, que é o caso do Magazine Luiza, a Magalu, que é o quê? Porque trata-se de um sistema especialista de informação, que é utilizado para assessorar, que faz a mediação do processo de compra de produtos pela internet. Então, tem tanto o aplicativo pelo celular, na Magalu, que eu posso fazer as compras e as pesquisas de qualquer produto e ela te assessora nesse processo, que, na verdade, a Magalu é o quê? Ela é um sistema computacional, que interage com o usuário. Ou eu posso fazer a pesquisa pelo tablet, ou pelo computador, ou qualquer dispositivo que tenha capacidade de processamento e acesso à internet. O segundo case que eu vou trazer para vocês, eu vou falar rapidamente, é o uso do Second Life em bibliotecas. Não sei se vocês conhecem, mas o Second Life é um jogo online, que pode ser jogado por pessoas ao redor do mundo, e na qual elas criam seus avatares, e as pessoas podem acessar e vivenciar um mundo que é totalmente virtual. E tem muitas bibliotecas americanas e bibliotecas ao redor do mundo, que criam seus espaços tal qual elas são de verdade, na qual o usuário pode conhecer o espaço, o ambiente da biblioteca, os produtos e serviços que são oferecidos, a programação da biblioteca fica toda disponível, inclusive tem alguns ambientes do Second Life, que você pode assistir palestras, shows, apresentações, discutir ideias, conferências. Então, pensem na possibilidade de mediação da informação com o uso desse tipo de tecnologia, com o uso desse tipo de ferramenta. Vou falar um pouco também sobre a mediação da informação virtual. Algumas ideias para que vocês pensem a respeito de como o bibliotecário pode desenvolver produtos e serviços na qual possibilite a interação por meio de recursos web. Então, a gente sabe que uma tendência é que as pessoas busquem por recursos informacionais na web, porque as pessoas querem ter acesso 24 horas por dia, barra 7 dias da semana, e o usuário, às vezes, tem uma necessidade que ele precisa supri-la de forma imediata. Então, quanto mais serviços de interação e mediação da informação digital e virtual nós pudermos disponibilizar para nossos usuários, melhor. Então, é isso, pessoal. Eu vou começar a interagir agora mostrando as telas do computador para que fique mais fácil de vocês visualizarem a minha fala.